homens revoltados invadem um imóvel eles vão colocar fogo no local minutos depois o prédio em chamas uma comunidade inteira revoltada depois de um assassinato por motivo fútil fazia chuva fazia sol como eu trabalhava com ele todo dia ele me buscar trazia me levava no registro a vítima aparece na tela logo depois de levar o tiro de acordo com o registro policial e o tom sampaio 47 anos foi morto pelo vizinho ele não teve qualquer chance de reação para se defender era por volta de 5 horas da tarde quando o hilton que além da oficina aqui também mora no imóvel lá do lado de lá imóvel inclusive este que ele estava vendendo a placa mostra o imóvel à venda ele estava vendendo esse imóvel por conta de uma desavença com o vizinho do lado o cosmo paulo 57 anos que morava neste imóvel que agora está queimado há muitos anos eles brigavam o cosmo paulo não aceitava o fato do hilton ter essa oficina ele se incomodava com o barulho que a oficina fazia com cheiro dos produtos químicos utilizados para pintar o veículo ele se incomodava com o pó que a tinta automotiva produzia e ele também se incomodava com outras coisas como por exemplo aqui a casa dele era ele não deixava nem que as pessoas estacionassem desse lado da rua do outro lado onde existe uma grande lavanderia foi no domingo por volta das 5 da tarde que o hilton resolveu parar o carro dele aqui exatamente neste ponto aqui estava o carro do hilton de lá estava o carro do cosmo paulo pelas câmeras olha só uma duas e atrás do imóvel tem mais duas o cosmo paulo teria visto que o hilton estava aqui parado próximo ao carro dele o cosmo paulo quando viu que o hilton estava ali parado com o carro ele resolve sair aqui portando uma espingarda provavelmente de alto calibre provavelmente calibre 12 porque com um único tiro até marcas de chumbo ficaram naquele portão que agora está aberto o hilton quando vê o cosmo paulo armado tenta sair quando ele está nesse ponto o cosmo atira acertando um único disparo contra o hilton pelo que as pessoas dizem aqui era uma pessoa de bem era um homem trabalhador falava baixo não arrumava confusão com ninguém os moradores aqui da região a comunidade com muita raiva e com sentimento de vingança assim que a mulher do cosmo paulo deixa o imóvel o imóvel agora nós estamos entrando aqui com cuidado porque inclusive o fogo abalou toda a estrutura deste imóvel muito grande hilton 47 anos perdeu a vida de forma fútil e o cosmo paulo 57 anos fugiu e agora é procurado pela polícia por este homicídio